E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONETE no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csgo.net. Tô com 1.300 dólares e tô com a Gabi. Dá um oi, Gabi. Olá. Guys, lembrando a vocês, código amigo ativo, brindizão aí de 12 a 50 reais, passando no começo do vídeo, mais um bônus de 35% aí, bem top. Todos os métodos de depósito aí na descrição com o tutorial. Gabi, 1.300 dólares, a gente faz o que, Gabi? O que que a gente faz? Você quer começar como? Abrindo faca ou 3 facas ou 4 magic. O que que você acha? Ou bitcoin de 27 dólares. Mano, se a gente abrir isso... Vou abrir magic. Vou abrir magic primeiro. Vamos abrir tudo isso daqui de magic e fazer um contrato com tudo? Não, não faz isso não, pelo amor de Deus. Vou dizer assim, abre 4 magic muito rápido. Daí você deixa aí, beleza. Deixa essas caixas aí. Profite. Beleza. Não, vai ali em caixas agora. Sim. Desce embaixo. Abre bitcoin, abre 4 bitcoin modo rápido. Vamos ver se tá dando bom essa bitcoin. 4 bitcoin modo rápido. 27 dólares. E veio 15, 3, não. Nossa, isso tá péssima. Nice press é muito ruim. Perdemos 100 doll. Abre hype knife. Vamos abrir duas hype knife. Duas ou quatro? Vamos abrir duas. Modo rápido? Não, hype knife não, falei errado. É aquela knife lá. Mas, meu Deus do céu, você falou hype knife. Ah, new knife, sim, sim, eu falei errado. Essa aqui é ser. Nossa, deu. Podia vir 194 essa daqui, né? Ai, que bichosa. Tá bom, perdemos uma caixa. Tá, é... Duas hyper knife, modo rápido? Ah, modo... É, modo rápido. Vamos ver aqui. Tá, que isso? Deu muito bom. Nossa senhora, olha essa belezura. Deu muito bom, velho. Vai de novo, vai de novo. Vai em duas modas rápidas agora de novo, vai. Que isso, mano. Tá dando muito bom essa caixa. É, não deu tão bom não. Tá, tá bom. Caralho. Mano, essa caixa deu muito bom até. 111, 4 Lula rápida? Não, Lula, Lula tá na merda, não vamos... Eu aposto com você que a Lula vai dar profit. Não dá, mas nessa caixa, ela só tá vindo hype pra caramba. Quer apostar um soco na cara? Vai em duas, então. Duas? Vai ganhar não. Duas eu não garanto. Falei, duas eu não garanto. Falei, duas eu não garanto. 67 dólares. Vai em caixa, vamos brincar com a caixinha do Rick. 3 rápida? Ela tá dando muito bom. 4 rápida. Nossa, tá péssima. É, eu falei que ia dar ruim. 23 dólares, essa daqui tá boa. Não vem. Nossa, piorou. Mano, a gente começou com 1.300 e tamo com 1.341. Tamo no profit. É. Vamos fazer um contrato com tudo baratinho? Vamos, bota aí. Depois vamos fazer uma doideira. Bora. Mano, um contrato de 1.300 dólares, já fez, Gabi? Não, esses contratos assim... Gabi, 1.300 dólares, pode vir Dragon Lair ou Medusa, Gabi. Ah, até parece que vai inserir graças em Papu, né, cara? Peraí, peraí. Opa, calma. Aí. Só essas... 44 dólares e vai vir pra gente... 120! Mano, os contratos tá dando bom. Peraí, peraí, peraí. Se der bom isso daqui, ó. É um sinal. Se der bom isso daqui, é contrato. Se der bom é um contrato de 6 mil reais. Meu Deus do céu. Deu bom. Não, não faz isso não, mano. Calma aí, calma aí, Gabi. Calma aí, Gabi. Ai, meu Deus, começou. Dólar, quanto tá o dólar hoje? Tristeza. 5,39. Nós temos quantos? Deixa eu fazer uma bagulha primeira, então? 1.401, tá? Deixa eu só ver um negócio. 1.431, dá... Mano, um contrato de 7.700 reais. Não, não faz isso não. O que você quer fazer? Eu vou fazer esse contrato assim. Vou fazer tudo. Não, nem pensar. Tudo não. Nem pensar. Eu vou fazer esse contrato, Gabi. Faz mais de um ano que eu não faço um contrato tão grande assim, cara. Eu preciso fazer esse contrato. Mas só vem coisa ruim. Não, não vai nem coisa ruim. Você perde a metade, você sabe disso. Eu não vou perder, não vou perder. Ó, se eu fizesse esse contrato aqui, ó, se liga. Vai perder 1.300, vai votar só com 200 pra casa. 1.300. Gabi, vai dar bom. Vai votar com 300. Faz o seguinte, ó, eu vou vender isso, 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 isso. Nossa, vai dar pra abrir muita coisa. Não, você vai poder dar calma. Calma. Vai dar... Não, vai lá, faz o que você quer fazer. Não, dá calma, dá calma. Não, dá calma. Eu queria abrir a da Newk Mayf. Não, não, não. Porque ela tá dando boa. Deu ruim as últimas dela. Ah, deu sim, deu sim, deu muito ruim. Nossa, muito ruim. Lembrando que tem a chance de bugar e não dá pra fazer o contrato ainda. 70 dólares, recall. Abre o Magic, uma Magic moda rápida. Magic moda rápida. Eu não é bad agora. É. 31. Tá dando ruim nas caixas, eu falei. Abre, Henrique. Duas moda rápida. Nossa, eu jurei que era uma faca. 41, Gabi. A Rick de novo, uma da rápida. Quantas? 3. Tá, deu ruim. Tá, faz nota completa. Calma aí, eu vou profitar um pouquinho antes então. Ai, tristeza. Dura no meu coração, velho. No meu coração. Você sabe que é isso, velho. 2,3. Não sei que vai dar ruim. Navaja. 2,22. Se você jogar no Praga, vai dar ruim mesmo. Foi assim, se vim, se vim, se vim a navaja, você faz o contrato. Você não vim, você não faz. Não, nada a ver. Tá maluca? Tá maluca? Tá maluca? Não faz, pelo amor de Deus. Eu vou fazer, vai dar bom, Gabi. Gabi, menos de 500 dólares isso aí, mano. Vai dar bom, Gabi. Vai dar bom, você não conhece. Gabi, eu vou te falar, eu vou te falar o que vai vir. Ou vai vir, ou vai vir essa daqui, ou vai vir essa daqui, ou vai vir qualquer item abaixo da Dragon Ball. Se vim uma Block Fade, eu já tô feliz. Uma Pandora, olha isso, Gabi. Mesmo vindo item mais barato, cara, coisa linda. Coisa linda, nem falo nada. Cara, esse daqui parece a... A... Isval Verde, cara. Essas skins tão bonitas que é, cara. Sai fora, é? Se vim, você faz. Se não vim, você não faz. Até parece. Manos, a Gabi tá com medo. Vamos fazer o contrato. Fecha o olho, Gabi. Guys, 10 itens. 1.360 dólares. 1.360, 7 mil reais no contrato. Pode vir até 25, quase 30 mil reais pode vir no contrato. Ou pode vir 340. E guys? Eu te garanto. Bugou. Que não vai vir nem isso. Aleluia, que bugou. Gabi jogou praga. Vai, Gabi, dá cal. Amém, meu pai, amém. Dá cal. Se der ruim, saca o agora. É, Newknafe. Newknafe. Só Newknafe. Duas rápidas? Três rápidas. Não pode. Tá, pode, vai. Boa. Olha, saca, que bom. Tá, ficamos. Vai de novo. Vai de novo. Vai duas. Calma um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Duas modas rápidas. Tá, começou a dar ruim. Começou a dar ruim. Falei? Não. Oxe, perdeu sem conta. Vamos pra Magic? Vamos. Abri quatro Magic modas rápidas. Meu Deus do céu, guys. Meu Deus do céu, mano. Calma, deixa eu esperar. São 250 dólares. São 2 mil reais, cara. Nossa, agora ele tá preocupado, né? Com o contrato de 7 mil, ele não tava preocupado. 3 mil e noventa dólares. Profit. É uns bagulho de dedo que eu vejo. E vamos finalizar com quatro rápidas de percanaife? Vamos dar três, bora? Três, vai. Manda rápida. Nossa, essas caldas gabi. Nunca mais abrir. Nunca mais. Nunca mais abrir. As caldas gabi. Perdemos quantos? Eu, né? Foi sim, eu, foi sim. 1.200, mano. 1.200. Nossa, pra que você vai fazer isso, cara? Mano, 1.200. Nossa. Calma aí. Isso, que ainda tem que não vai, ainda vai. Calma aí, calma aí, calma aí, guys. 980. Você sabe que vai vir menos... Ai, sim. Vamos deixar as facas. Vamos deixar as facas. E vamos vender as skins. Essas facas eu vou fazer um contrato, querendo ou não. Nem que seja no próximo vídeo. 315 dólares, bical. 4 médicas, rápida? Hype, Kinect. Não, não, vamos abrir aquela aqui. Vamos abrir a faca normal. Vamos ver, né? Não abriu ela ainda. Uma rápida? Abre duas. Não dá duas. Duas. Não dá? Dá sim. Não dá? Abre uma normal. Pera juízo. Abre outra. Rápida? Não, normal. Pra finalizar o vídeo aí, vai. Vamos finalizar o vídeo com uma carambite. É, é isso. Tá tosse. Gabi ripou 300 dólares, nossa. Foi sim, foi sim. Você ia ripar mil e pouco. Ainda bem que o deus do CSGO não deixou pra acontecer isso. Guys, eu vou fazer esse contrato. Quem quiser ver, fique de olho no próximo vídeo. No próximo vídeo vai ter um contrato de 7 mil reais. Quero nem saber. Ou um pouco menos. Vai. Não vou deixar não. O dia que mulher mandar em mim, fia. Pra ela mandar em mim, tem que colocar aliança no dedo, fia. Vamos ver. Eu já mando em você sem aliança. Aham, deve ser sim. Deve ser sim. Enquanto não tiver... Ah é? Pode ir pra. Aqui é cachorro louco. Aham, é? Tá bom. Vamos saber. Tô brincando. É bom saber. Calma. Tá de vã. Calma. Aqui é égua louca também. Pode ir pra. Olha. Pode ir pra, pode ir pra. Pode ir pra. Eu tô acostumada. Calma. Brincadeiras à parte, guys. Vamos finalizando por aqui, mano. Mano, nós começamos com o 3. Tivemos um pouquinho de prejuízo por causa da HB. Mas estamos saindo aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove facas. Um kit no honor praticamente bem top. Então é isso. Utilizei um código amigo aí e venham no próximo vídeo pra ver esse contrato maluco. Eu vou esperar o que eu me luto até ter uma skin boa o suficiente pra fazer esse contrato, mano. Isso é nóis. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. Um beijo aí, guys. E é isso, mano. Aqui nóis é cavalo louco. Valeu. É o caralho.